É o pânico dos Flux Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha, devorador de piranha Quando eu gosto, não tem jeito, pode soltar fogos, pode festejar 2022 tá chegando, é logo ali 2022 vai ser o ano da perereca Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Em pleno réveillon, eu catucando, ela gemendo Em pleno réveillon, eu catucando, ela gerando Pânico dos Flux Fudendo, 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 fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo Pirada de ano, eu catucando, ela gemendo Pirada de ano, eu catucando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Em pleno réveillon, eu catucando, ela gemendo Em pleno réveillon, eu catucando, ela gemendo Geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando o foco e eu fudendo Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Devorador de piranha Pode soltar fogos, pode festejar 2022 tá chegando, é logo ali 2022 vai ser o ano da perereca Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Em pleno réveillon, eu catucando, ela gemendo Em pleno réveillon, eu catucando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Quando ela gemendo, em pleno eu venho Eu sato quando ela gera geral soltando fogo e eu se fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Devorador de piranha Devorador de piranha Devorador de piranha Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado